quando a gente vai se nivelando ao pecado quando a gente vai ficando amigo íntimo do encardido a gente vai ficando parecido com ele isso é o mais terrível do pecado quantas e quantas vezes você já ouviu alguém dizer fulano parece o próprio demônio não é assim? padre meu marido parecia que estava dominado pelo encardido porque a gente vai ficando parecido com aquele que a gente anda com aquele que a gente imita ao nível de, eu vou ficando nivelado ao pecado o ser humano sabe quem ele é quando ele começa a olhar para Jesus vão ter que olhar não tem outro jeito enquanto você se olha para o mundo e a gente sempre fica olhando para o mundo por isso qual é a última moda na roupa? a moda que meu artista predileto usa eu vou copiando eu vou vestindo roupa igual eu vou cortando cabelo igual quanto mais eu olho para o pecado através das pornografias da violência, da mentira eu vou ficando parecido com o pecado vão ter que olhar para o transpassado para que? na medida em que nós vamos olhando mais para Jesus qual é o processo que vai acontecendo conosco? vamos ficando semelhantes a Jesus Paulo pede que nós sejamos imitadores dele como ele é imitador de Jesus Jesus é a imagem visível do Deus invisível ele vai restaurando a nossa imagem nós vamos ficando semelhantes a ele ainda não apareceu verdadeiramente aquilo que nós somos é no Cristo que nós vamos ficando por quê? qual é o nosso modelo? o ser humano foi criado em imagem e semelhança de Deus quando o pai pensou no ser humano qual é o modelo que ele tinha em mente? foi pregado para nós aqui no sábado de manhã pelo padre Jonas o pai tinha Jesus como modelo E aí